Tá afim de comprar as skins mais baratas do Brasil, com as maiores variadas formas de pagamento E não só isso galera, eu vou dar cálculo pra vocês, tá? Você pode dividir em até 12 vezes no cartão, tá bom? Tem skins pra todo gosto aqui meu padrinho, então eu só falo uma coisa pra você RECEBA! Dá uma olhadinha aqui, loja de skins, primeiro link na descrição E outra coisa, se usar meu cupom JOKERBR, você vai ter um desconto ainda mais Então não perde tempo não, e dale! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E o link desse mouse aqui, exatamente desse mouse, eu vou deixar aqui na descrição Caso você queira comprar, caso você tenha o interesse de comprá-lo E lembrando que se esse vídeo pegar muito like, então já deixa o seu like, velho Comenta, se inscreve, mas o like mano, merenda o like, velho, de buia, quica Joga HE no like, velho Se esse vídeo pegar muito like desse unboxing, eu prometo a vocês fazer um vídeo testando o mouse, tá bom? Então, eu prometo fazer o vídeo testando, jogando na prática como funciona esse mouse, tá bom? Então, sem mais delongas, desculpa pelo grito aí, tô com a voz meio zoada porque tô narrando vai fazer uns 10 dias E eu tô parecendo um rumo, tô escravizado, mas é bom, tô brincando, brincadeiras à parte Por onde começamos, por onde começamos, eu não sei nem por onde começamos, deixa eu ver aqui Caralho, ó, vou pegar aqui a minha faca A minha faca espartana, né? Mini faca espartana Eu não sei nem por onde começa aqui O quê? Pra cá? Deixa eu ver Opa Parece que é por aqui, galera, pera, vamos tentar, vamos tentar Opa, um lado foi Será que se eu abrindo um lado já foi o outro? Não, mas quase vai, quase vai, ó Vou abrir aqui também Galera, vai fazer um tempão que a Black Falcon patrocina o canal Inclusive, foi a Black Falcon que me levou na BGS do ano passado, véi Então, pessoal, que eu tenho muito carinho O Ed, o Rodrigo, o pessoal lá, muito gente boa mesmo, véi Pessoal, gente boa ponta-filme pra caramba Ó, então aqui, ó Tchan, 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 tchan É, rapaz Ó B.A.zinho Razer Vamos ver, vamos abrir mais aqui Então, galera, igual eu falei pra vocês Se tiver muito like nesse vídeo aqui, eu prometo pra vocês Eu prometo mesmo, velho Eu faço um vídeo Opa Eu faço um vídeo Testando o mouse no Matchmaker Na GC, que seja, sei lá Mas um vídeo de teste eu sempre farei, tá bom? Não sei se consigo fazer uma parada que tá difícil aqui, hein, mano Deixa eu ver Opa Foi, 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 foi Então, vamos ver Então, acho que deve ser pra prender o fio, né? Eu acho que eu E é isso Aqui atrás tem as informações Tudo mais Blá, blá, blá Bom, como eu já usava um Razer antes Então, pra mim Cara Cara, que saldo Mano, DA Essentials O fio dele O fio dele eu achei legal Não sei se vocês conseguem ver É aquele fio como se fosse um costurado Não é um fio liso É como se fosse um costurado Então ele tem uma resistência maior Terá uma resistência maior É... que mais? O mouse é assim Ó, em comparação com o VC que eu tô usando Acho que quase o mesmo Acho que o DA O DA me parece um pouquinho mais gordinho Eu não sei, mas... Aqui ali embaixo Death Fader Essential E cara, vamos testar ele, mano Vamos ver aqui Vamos dar uma pulgada aqui nele O menino ligado, ó Inclusive o software dele já tá sendo reconhecido automaticamente, velho Automaticamente o software não dá pra ver na tela Mas ele já tá sendo reconhecido Então tá ligado Eu já usava o mouse da Razer antes Então entre elas eu já tenho um certo costume Com mouses da Razer Basicamente é esse então Meu novo mouse Vou testar aqui Se na prática Né, na prática ele é top mesmo E eu vou fazer um vídeo com ele Caso vocês deixem muito like nesse vídeo, tá bom? Então merenda o like Comenta o que você acha Qual a sua opinião Pô, Joga, mas tem Logitech Tem um monte de mouse Mas cara, o que me ganhou no mouse da Razer É porque eu tinha um DA antes, tá ligado? Tinha esse mouse aqui Que é idêntico a ele, velho É a mesma coisa, ó Só que esse aqui só tá com outro nome Eu não sei qual o modelo Esse aqui é antigão Mas eu usei esse mouse por, sei lá Por uns Eu sempre usei Razer Por pelo menos uns 6, 5 anos, velho De boa Então foi por isso que me fez ganhar Que o meu coração ganhou o mouse da Razer Por quê? Porque eu já usava ele há muitos anos Então eu não quis, entre aspas, desacostumar com o outro Porque foi o que aconteceu com o Motospeed Eu acho o Motospeed V100 Que é o que eu tinha antes Excelente também Tem na Black Falcon também É muito custo-benefício dele Muito barato É... Mas eu não tava conseguindo acostumar Minha mão é muito grande Eu não conseguia acostumar com o mouse Ele é bom Eu amava usar ele, por exemplo Pra editar Pra navegar na internet e tal Mas pra jogar, cara Eu precisava de um mouse Eu queria um mouse um pouquinho maior E o DA Foi um mouse que eu sempre tive Que era um mouse que encaixava na minha mão, velho E depois quando ele acabou O meu antigo cabo Que acabou tendo um problema no cabo USB Eu me senti muito esquisitão, tá ligado? Usando outro mouse Então agora eu vou voltar com o DA Vou voltar a acostumar com os mouses da Razer Eu espero que vocês gostem aí Do desempenho em live Jogarei com ele E também testarei ele em live Então caso você queira conhecer o mouse na live Só você colar à noite Todos os dias à noite Temos lives no canal, tá bom? Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Comenta se você gostou A sua opinião Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E eu conto com você Até a próxima Um beijo no coração E o Jokerzinho foi Dale E recebam E o Jokerzinho foi